A CIDADE NO BRASIL Ai ai Galanga livre baby Anda, anda Minha vida ninguém pode mandar Procurando pela paz e aruanda Eu não vou bater panela na baranda Rua, nós vamos ocupar Voar, vivendo sem culpa Os vilão não vão se preocupar Azedo como um limão Chupa, o escravo Tô preso na corrente Hoje temos corrente no pescoço Sem bala no pente e colete Tô querendo banquete no almoço Por lei, faço minha lei Alma rebelde, Bob Marley O império dos pretos se revela Jogo da velha, pronto falei Oh, era escravidão Muros, o casarão Era nosso limite Eu não quero colher o algodão Mas eu quero vestir Coleção é convite O perfume flutua no ar Parece que bateu, já me deu apetite Poderoso que nem para Olha uma nega lindona Tipo Nefertiti Nossa coragem levanta Pro nosso medo encolher Fui convidado pro jantar Negalhas não vão recolher Vida me chama pra cantar Sem fuga livre pra correr Um bom terreno pra plantar E a casa preta se erguer Não vamos mais querer Sem usada nunca mais Amor é o meserê No quilombo é fusoê Nosso ritual vai ver Auê, liberdade pra viver Olhando de fora da vitrine Os carros da hora Lamborghini Vender a cultura é loucura Pegue logo seu fura, elimine Pretinha, rainha, ensine Chamando atenção sem um bikini O rap dos Bonnie é Danone Quando tá no meu nome é Contini Meia volta Mussolini Ai ai, salve salve Celas e ai, logo fico mais forte Entendeu pai, verdinho na lata Poupai, ai Tô escurecendo meu verso Tipo beat ligo com efeito reverso Microfone meu brinquedo É por isso que minhas palavras eu meço Vamos atacar Pra se proteger Pra se destacar Não temos que se esconder É perder o pudor Pra ganhar o poder Sem deixar o amor Nossa coragem levantar Pro nosso medo encolher Fui convidado pro jantar Migalhas não vou recolher Vida me chama pra cantar Sem fuga livre pra correr Rompar um terreno pra plantar E a casa preta se arder Não vamos mais querer Censada nunca mais Amor a dever Um quilometro zoer Nosso ritual vai ter Uê, liberdade pra viver E aí E aí Ok Amém.